Saiu agora pela manhã a genial Quest, acabou de sair, Lula 44%, Bolsonaro 29%, Moro 6%, eles mantiveram Moro na pesquisa e Ciro Gomes 5%, empatados tecnicamente. Essa pesquisa foi divulgada hoje, ela é feita pela genial Investimentos, aponta Lula na liderança, né, conforme os demais cenários também que a gente já tinha visto em pesquisas anteriores e Bolsonaro 29%. É mais uma daquelas pesquisas que não é possível fazer uma comparação com os dados anteriores, por quê? Porque tem mudanças nos nomes apresentados, então, por exemplo, eles incluíram nessa pesquisa a Vera Lúcia do PSTU, a Sofia do PCB, o Leonardo Pericles do UP e o José Maria Imael do DC. Então, não é possível comparar, mas o que a gente pode dizer é que na pesquisa anterior, Bolsonaro aparecia com 26% e agora tem 29% e Lula tinha 44%, manteve 44%. O que dá para comparar é a pesquisa de segundo turno, essa aqui é um dos cenários de primeiro turno, olha aqui. Moro com 6%, Ciro com 5%, Jaronis com 3%, o Dória com 1%, Tébit com 1%, Vera Lúcia. Aqui nesse cenário número 1 não aparece Eduardo Leite, e no segundo também não aparece Eduardo Leite, João Dória com 2%, no terceiro também não, Sérgio Moro. Eles não fizeram com Eduardo Leite essa pesquisa? Acho que pelo jeito não, né? O Josias está me ouvindo? Está aqui, o cenário 6, tem Eduardo Leite sim. Eduardo Leite com 2%, mais ou menos igual o João Dória, não mudou muita coisa. O de segundo turno sim, dá para comparar Lula e Bolsonaro. O Lula nessa pesquisa 55%, o Bolsonaro 34%. Quando a gente olha na pesquisa que foi divulgada em março, no dia 16 de março, Lula tinha 54% e Bolsonaro tinha 32%. Então, uma alta de Bolsonaro. As pesquisas estão repetindo a mesma coisa, né Josias? O Josias está comigo aí de novo? Como é que você analisa essa nova pesquisa de intenção de voto, Josias? O que as pesquisas mais recentes têm de novo, é que elas fazem piscar no letreiro da sucessão? Uma pergunta diferente. Já não se pergunta se há possibilidade de surgimento de um candidato viável na terceira via. Também não se questiona se o Bolsonaro vai ou não vai no segundo turno. O que se questiona agora, o que se pergunta agora, é até onde vai o crescimento do Bolsonaro. De pesquisa em pesquisa, o presidente vai se descolando do patamar de 20%, 20 e poucos por cento, e se aproximando da marca dos 30%. Nessa pesquisa da Genial Investimentos, o Bolsonaro oscila entre 29% e 32%, dependendo do cenário. E o Lula se mantém ali nas redondezas do percentual de 45%, um pouquinho mais. No retrato das pesquisas, vai se consolidando a perspectiva de um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. No filme, que vai ser rodado durante a campanha, encurtou-se a margem de manobra da terceira via, que sem o Sérgio Moro, trafega na margem de erro das pesquisas. O Ciro Gomes corre numa faixa própria, como um franco atilhador, mas ele está mais próximo do pelotão inferior do que da marca dos dois dígitos. E num hipotético segundo turno polarizado, que parece que é o que se avizinha, o Lula ainda exibe uma distância confortável sobre o Bolsonaro. Nessa pesquisa, de 55% contra 34%. Mas o Lula vem conseguindo a proeza de fornecer material para que o bolsonarismo o ataque. Então, a pergunta se mantém. Até onde vai a capacidade de crescimento do Bolsonaro? Essa é a nova pergunta que se insinua nas pesquisas, Fabiola. Na pesquisa, não fizeram nenhuma simulação de segundo turno sem Lula, só com Bolsonaro no segundo turno. Quando que, na verdade, muitos estão dizendo que o Bolsonaro está cada vez mais no jogo, né, Josias? Sem dúvida nenhuma, está cada vez mais no jogo. Já não é negligenciável a hipótese de reeleição. Seria uma tolice considerar essa hipótese negligenciável. Ela não é. Ele está demonstrando uma capacidade de crescimento. E o Bolsonaro exibe algo que tem muita força para um presidente que está no exercício do cargo. Ele não tem limites para a utilização da máquina. Já não se distingue o candidato do presidente. Quando há a distinção, é para notar que, hoje, o Bolsonaro é muito mais candidato do que presidente. Ele é 90% candidato e, se muito, uns 10% presidente. Então, não está preocupado com responsabilidade fiscal, não está preocupado com decoro. Faz campanha abertamente, utilizando a máquina, a estrutura do Estado, e não tem nenhum, nenhum prurido em utilizar o Tesouro Nacional. Então, arrebenta-se o cofre em nome da reeleição. Lá na frente, se for ele o reeleito, vai ter que pagar a conta. Se for um outro, ele não tem nada a ver com isso. E o eleito vai dizer, ah, recebi uma herança maldita, mas aí Inês será morta, Fabiola. Ô, Josias, até nesse ponto, eu acho muito interessante, até pela sua experiência de cobertura de campanha, a reeleição presidencial. Na comparação com os outros, ele é mais do que os outros nesse sentido? Porque, lembro de Dilma, Lula, até mesmo o FHC, em relação à campanha de reeleição, que usaram muito a máquina pública. O Bolsonaro usa mais do que os demais ou não, Josias? É possível fazer essa comparação? Eu acho que a comparação é possível para dizer que os outros fizeram a mesma coisa. Então, o Bolsonaro não se distingue aqui, não. O Lula, quando foi eleger a Dilma Rousseff, saiu perambulando pelo país. Havia, naquela ocasião, o programa de crescimento PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. E o presidente fazia comícios, como faz agora o Bolsonaro. A diferença é que não tinha passeio de moto, mas o Lula percorria o país, apresentando a Dilma como uma gerentona de eficiência inaudita, cuidava do PAC, e que seria uma técnica infalível e uma presidente impecável. Deu no que deu. O Fernando Henrique, quando disputou a reeleição, chegou a retardar ajustes no plano real, segurou a cotação do dólar, e depois de eleito, aí veio um remédio amargo que ele se absteve de servir antes da eleição. Opunismo do mais rélis, do mais barato. Então, eu diria que o Bolsonaro, Fabíola, repete na presidência o que os antecessores fizeram. É sempre assim. Quando precisa da... Quando está disputando a reeleição, o presidente faz pirueta para se reeleger. E não importa a consequência. Como dizia o Marco Maciel, imitando o conselheiro Acácio, a consequência vem sempre depois.